O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Foi convocada, deixou a chapela picada Velhos até o seu desejo Me mandando cheiro, é selfie Pediu o drink com gelo Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Me mandando cheiro, é selfie Pediu o drink com gelo Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Hoje vai foder na manhã Comigo e com meus parceiros Calma, relaxa Sem desespero Hoje é dia dela, bate a gelete No banheiro Hoje é dia dela, bate a gelete No banheiro Hoje é dia dela, bate a gelete No banheiro A novinha falou Que não bebe drink sem gelo A novinha falou Que não bebe drink sem gelo Hoje é dia dela, bate a gelete No banheiro Hoje é dia dela, bate a gelete No banheiro E aí, a gente leva um preço, tamo junto No pique dos paredes É o emicidário, tá o melhor Quando eu passo no beat, tá sem limite Completou de zentanhos e nosso pé beijou na boca Vai foder na manhã comigo e a tropa toda Tu foi convocada, deixa a chave lapidada Vai alisar todos os seus desejos Me mandando cheiro em selfie, pediu um drink com gelo Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Me mandando cheiro em selfie, pediu um drink com gelo Tá com maldade, deixa a mãe no desespero Hoje vai foder na manhã comigo e com meus parceiros Calma, relaxa, sente desespero Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro A novinha falou que não bebe, tem cendelo A novinha falou que não bebe, tem cendelo Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Hoje é dia dela bater a gilete no banheiro Alô, já meu autor, estamos juntos em meu parceiro Pedro do Grava E aí, Eric Brito, compositor estourado A novinha falou que não bebe, tem cendelo A novinha falou que não bebe, tem cendelo A novinha falou que não bebe, tem cendelo Rapaz que acontece, travou na pose, olhou pro flash É na madrugada que tudo se esclarece É na madrugada que tudo se esclarece Ela vem da zona sul pra sentar nos ponta firme Quer ser exclusiva, tipo atriz de filme Hollywoodzinha, não aguenta ver um flash Me pede pra não parar e gravar nós dois no sex Me pede pra não parar e gravar nós dois no sex Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na bunda Metiu com vontade, me chama de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando, vai me gravando, por Então vai gravando, vai me gravando, por Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor Pra tu não esquecer tua melhor Foda do ano Alô Luca Motopax, amigo chegou E aí GG Guys, loja dois irmãos Gerão Silva Aventura noturna, liga o pai que acontece Travou na pose, olhou pro flash É na madrugada que tudo se esclarece É na madrugada que tudo se esclarece Ela vem da zona sul pra sentar nos ponta firme Quer ser exclusiva, tipo atriz de filme Hollywoodzinha não aguenta ver um flash Me pede pra não parar e gravar nós dois no sex Me pede pra não parar e gravar nós dois no sex Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na boca Pode dar tapa na boca, mete o com vontade Me chama de sur Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Então vai gravando Vai me gravando Então vai gravando No piquinho dos paredões Eu vou puxar o seu cabelo pra te deixar louco Chupa no pico do seu peito Tá me dando água na boca Essa carinha que tu faz já tá dizendo tu Os vizinhos vão reclamar de tanto barulho Eu vou puxar o seu cabelo pra te deixar louco Chupa no pico do seu peito Tá me dando água na boca Essa carinha de safada tá dizendo tu Os vizinhos vão reclamar de tanto barulho Os vizinhos vão reclamar de tanto barulho Quero ver então balançar demais Toda noite ela pede porque eu quero mais Ela tá aguentando, tá sempre sentando Mas o que que é isso? Olha só o que essa mina faz Então vem aqui, ela senta aqui Não tem como, ninguém compete Então vem aqui, ela senta aqui Não tem como, ninguém compete Continua sentando, vai se preparando Sobe, desce dançando Vem, vai, vem, vai Continua sentando, vai se preparando Sobe, desce dançando Vem, vai, vem, vai Eu vou puxar o seu cabelo pra te deixar louco Chupa no pico do seu peito Tá me dando água na boca Essa carinha que tu faz já tá dizendo tu Os vizinhos vão reclamar de tanto barulho Os vizinhos vão reclamar de tanto barulho Quero ver então balançar demais Toda noite ela pede porque eu quero mais Ela tá aguentando, tá sempre sentando Mas o que que é isso? Olha só o que essa mina faz Então vem aqui, ela senta aqui Não tem como, ninguém compete Continua sentando, vai se preparando Sobe, desce dançando Vem, vai, vem, vai Continua sentando, vai se preparando Sobe, desce dançando Vem, vai, vem, vai É o MC Dolita O melhor E aí a Dega Gomes Solta o som aí pra cima É o MC Dolita O melhor No pique dos paredões Esse é meu vida De madrugada você liga pra ele Eu do seu lado Ele na balada Você em casa chorando e bebendo Lembrando dos momentos passados O coração tá sofrendo Ela tá comendo água Tentando esquecer aquela mágoa O coração tá sofrendo Ela tá comendo água Tentando esquecer aquela mágoa Quando tu toma uns gole Quando tu toma uns gole Quando tu toma uns gole Em vez de você ficar pensando neles Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Chá de C3 O moral de Itabon A bacaria é o Gox De madrugada você liga pra ele Eu do seu lado Ele na balada Você em casa chorando e bebendo Lembrando dos momentos passados O coração tá sofrendo Ela tá comendo água Tentando esquecer aquela mágoa O coração tá sofrendo Ela tá comendo água Tentando esquecer aquela mágoa Quando tu toma uns gole Quando tu toma uns gole Quando tu toma uns gole Em vez de você ficar pensando neles Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Tu liga pra mim Não, não liga pra ele 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 Se quer saber porque nós fode tão gostoso assim A culpa é sua por fazer do jeito que o pai gama Rebole pique enquanto cê tá olhando pra mim Ai que delícia é transar na tua cama Tipo esse amor que por aí não sai falando de mim Tipo explanando que nossa brasa é bacana Tuas amigas sabem que nós só se vê no fim E podem querer me ver no mês de semana Mas se elas querem algo de mim, então de mim sabe nada É que eu só inserei do início ao fim Foda tá sentada, amor Tu sabe que o dano da minha pintada é foda Então vem sarrando no cano da minha grosa Eu caio no meio do sexo pra doidinho de brosa Amor, que quicardinha gostosa Amor, que quicardinha gostosa Amor, que quicardinha gostosa Amor Se quer saber por que nós fode tão gostoso assim A culpa é sua por fazer do jeito que o pai gama Rebole pique enquanto cê tá olhando pra mim Ai que saudades é transar na tua cama Tipo esse amor que por aí não sai falando de mim Tipo explanando que nossa brasa é bacana Boas amigas sabem que nós só se vê no fim E podem querer me ver no mês de semana Mas se elas querem algo de mim Então de mim sabe nada É que eu só inserei do início ao fim Foda tá sentada, amor Tu sabe que o dano da minha pintada é foda Então vem sarrando no cano da minha grosa Eu paro no meio do sexo pra doidinho de brosa Amor, que quicardinha gostosa Tu sabe que o dano da minha pintada é foda Então vem sarrando no cano da minha grosa Eu paro no meio do sexo pra doidinho de brosa Amor, que quicardinha gostosa Amor, que quicardinha gostosa Amor, que quicardinha gostosa Amor Eu sou romântico, tá? É o MC Dora O melhor No pico dos paredões É o MC Dora É o MC Dora Novinha O melhor No pico dos paredões De semana rotineiro Fui na praça dar um jet E chegando lá tava cheio de periguete Mas elas tudo cheiro mole E eu todo atiçado já ofereci um gole E eu todo atiçado já ofereci um gole Manada Parada Tempo de anose de ousadia As novinha fica safada Tempo de anose de ousadia As novinha fica safada Desce a raba Sobe, sobe pra rapaziada Sobe a raba Desce, desce pra rapaziada Desce a raba Sobe, sobe pra rapaziada Mano, tá sem limite Tá sem limite Então o MC Dora O melhor No pico dos paredões De semana rotineiro Fui na praça dar um jet Eu chegando lá tava cheio de periguete Mas elas tudo cheiro mole E eu todo atiçado já ofereci um gole E eu todo atiçado já ofereci um gole Danada Parada Depois de anose de ousadia As novinha fica safada Depois de anose de ousadia As novinha fica safada Desce a raba Sobe, sobe pra rapaziada Sobe a raba Desce, desce pra rapaziada Desce a raba Sobe, sobe pra rapaziada É o MC Dolly, tá? O melhor E aí, topo de vôlei Tamo junto, meu parceiro Convidei as papicinhas Disse que não sai de casa Se diverte é no sigilo Só vai de madrugada Se diverte é no sigilo Só vai de madrugada No som que tá tocando Ela vai se identificando Quando eu falo que é tudo piranha No carro elas tão entrando No som que tá tocando Elas vão se identificando Quando eu falo que é tudo piranha No carro elas tão entrando Mas a gente que não gosta A gente que clama Tem que clama Tem que clama Tá passando na rua O carro das piães 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 E aí, banho da mídia É o mapa de produções Convidei as papicinhas Disse que não sai de casa Se diverte é no sigilo Só vai de madrugada Se diverte é no sigilo Só vai de madrugada No som que tá tocando Ela vai se identificando Quando eu falo que é tudo piranha No carro elas tão entrando No som que tá tocando Elas vão se identificando Quando eu falo que é tudo piranha No carro elas tão entrando Mas a gente que não gosta Só vai de gente que clama Tem que clama Tem que clama Tá passando na rua O carro das piães E ter divulgações de banda da Zéi Fabiano Cedês O moral de Cajibar É o meu cidadão e tá O melhor E essa é mais uma Que está no repertório atualizado Passos livres Estourou papá Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos reis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Pra os corações divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos reis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra despreza É cama Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza É cama Pra os corações divididos Pra todo casal Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança Agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou Agora vai ter que rezar Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho Que esse amor fica melhor Põe os moreninhos Segura o coração E pra matar a sede E a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa loira Tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela E põe pra remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança Agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou Agora vai ter que rezar Moreninhos do Nordeste Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho Dançar agarradinho Que esse amor fica melhor Com os moreninhos Segura o coração E pra matar a sede E a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa loira Tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê?